e fala galera seja bem vindo mais um vídeo do canal de tutoriais na área seja bem vindo mano é só hoje eu falar um pouco de aumentar um pouco da velocidade do retro game box está a versão dos treiais aqui nessa luz que criou o game não falar um pouco de aumentar o tamanho da lei ou ficar o tamanho certo é e aumentar a velocidade ao mesmo tempo do retro game você pode ver que ele está um pouco travando se não é legal então vamos lá vamos aqui em configurações para a gente vai fazer isso tá mas não deixe nos inscrever no canal deixe nos comentários vou fazer mais vídeos como esse estamos com um tablet da motorola que a gente cumprir ea 100 reais na época é bem antigo mesmo ele está no android 4.1 e estaremos fazendo esse procedimento dele ele demora realmente ele abrita a gente que é assim que é um android antigo e não funciona o retro arte da gente usa emuladores que funciona ultramente bem eu já mostrei isso aqui em vídeo então essa demorinha dele aí demora basicamente aí os 30 a 50 segundos abre dependendo da configuração que você está fazendo então assim estou aguardando ele abrir ele realmente ele está um pouco pesado uma possibilidade vai resolver esse problema então vou deixar aqui pausado pra gente voltar aqui a voto então iremos aqui na parte do nosso sistema bem aqui ó nessa parte que global tá eo aqui está o segredo desabilite essa parte aqui ó tá fixe gráfico é glitch at e deve ter o screen quer dizer que é do tamanho da tela tá os seus efeitos da background que mexe muito com a background tá então vamos lá vamos voltar aqui ó e retrogamer não tem a diferença quando ele abrir tá ele tá processando ele não é rápido igual um telefone antes você me pergunte tá tá aí ó ó o tamanho da borda agora tá aparecendo o retro game também grande entendeu tá bem mais rápida posso passar rapidez se eu clicar em um app aqui ó ele já vai responder e aí você vai perguntar mas assim ó pode ver que o tamanho da borda dele não é tão grande porque é uma tela já padrão eu queria que aparecesse totalmente a tela mas se eu quiser um velocidade também e deixar a imagem grande eu posso fazer isso também tá isso vai depender dos níveis que você colocar no seu retro game então assim ele vai melhorando velocidade cada vez for entendeu e tá se adaptando tá certo então tá aí ó acertado a imagem e a velocidade também melhorou então galera esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal tá deixa seu joinha que teremos trazendo mais vídeos como esse e e